Salve meus queridos e queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Mervyns e hoje a gente vai jogar um Resident Evil 4 aqui, né? O famoso Resident Evil 4 de PS2, só que no celular. Ali no canto superior direito você pode ver a resolução da minha tela, o FPS e o frame rate ali. Então, se dá uma olhada ali, se quiser ver como é que está o desempenho. Lembrando que o meu celular tem um desempenho bom, tá? Então, vai rodar bem. Eu não configurei a ART de forma correta, até porque eu não sei configurar. Vou ter que dar uma olhada como é que eu configurei esse aqui, pra deixar de um jeito bem melhor, tá? A resolução tá ali nos seus 1174x1400, o que eu já considero uma resolução boa, que até onde eu sei já é bem melhor que a do próprio PS2 em si, certo? Então, vamos lá começar a nossa jogatinazinha de Resident Evil 4. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Querendo ou não, e isso aí ajuda bastante o canal, então se tu ativar isso aí, vai estar me ajudando. Não perca essa oportunidade de ver vídeos ruins. Bom, se eu não me engano, eu já quebrei essa caixota que tá bem aqui. Cadê a caixota? Já quebrei. Então, vamos logo visitar o nosso querido ganado aqui dentro. E ver o que ele tem a dizer pra nós, né? Porque é a vida. O ganado. Não, não, lógico, tá bem estranho. Principalmente o direito. Porque pra esse vídeo ganado foi mal. Eu não gosto dele. Cutscene, hora da cutscene. Tá. Ah, esqueci de falar. Tá dublado. Uma versão dublada? Eu não lembro quem dublou. Mas... Esqueci. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Que caraco está saqueando aqui? Lárgate, cabrón. Que isso? Bom, desculpe o incômodo. Fique calmo, Jovem. Fique calmo. Ai. Louco. Velho louco. Pará. Eu não tenho parado. Passa e vai nossos amigos policiais. Não, amigos. Sobrevievam. Não morram. Não. 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 Sentirei falta. Merda. Rôniga. Como estão as coisas? Fui atacado por um nativo. Infelizmente, eu tive que matá-lo. Eles estão cercando esse lugar. Saia daí e vá para a cidade. Faça o que for necessário para completar o objetivo. Entendido. Entendido. Tá. Dinheiro para nós aqui. Aqui tem umas besteirinhas aqui, umas besteirinhas ali. Aquelas coisinhas de sempre, certo? Vamos subir direto. Já vou pular janela aí, rapazada. Fiquem calmos. Ah, balinha de pistola. Já vou fazer a velha tática do PS2. Você pula aqui. Olha a velha tática do PS2. Se vir para cá. Chega bem aqui. Se vira mais ou menos assim. Tá. Você fica bem assim. Aqui. Vou tomar pra frente. Vou tomar pra frente. Pronto. Eles vêm aqui, ó. E eu levo a machadada da cara. Fila da puta, vai. Fila da puta. Fila da puta. Sai de coisa. Fila da puta. virando pomba rapaz virando pomba rapaz virando pomba rapaz virando pomba rapaz virando pomba ae de primeira boa eu sei que tem um bagulho de uma salvagem e eu vou pegar as caixas aqui eu vou chamar o dogzinho vem cá meu querido dog hora da liberdade vila explore a floresta e mostra sua vida exploração vamos pegar as coisas que tem na casa eu não vou salvar na máquina porque tem opção de salvar ali né então vocês vão ficar salvando em máquina a experiência seria bem melhor só na máquina acho que era um pouco mais realista mas realista não mais parecido com ps2 no caso né mas deixa quieto eu não sei se tem alguma coisa por aqui mas acredito que não então deixa pra lá tanto faz vamos em frente só que em baixo tem as armadilhas né não isso daí passa reto o barate era maluco doido pirado lá da mãe sem noção doidão chapadão ela era lá ela e ela vinha para nós aí já vai doidão e ele né o meu deus o que fuzeram com você É, eu tô no fora e ela tá. Vamos embora. É, rapaziada, eu tomei no mapa. É, eu fui brincar com o perigo e o perigo me encontrou. Mas tudo bem, são coisas da vida. Ai, meu FPS pula o gol. Detrás do ti, imbecil. Eu fiquei pu... Fiquei pôr nessa porra porque você tenta ir na moralzinha, tá? Você pega a faca pra ele ser uma luta justa. Sem armas mais, os carinha enche o saco. Hum, forasteiro. Ah, puta que pariu, rapaz. Deixa o meu saco aqui, não. O forasteiro. Ai, meu Deus. O forasteiro. O forasteiro. O forasteiro. O forasteiro. O forasteiro. O forasteiro. O meu Deus. O meu Deus. Ah, cagal. Pode comprar. Bota a cabeça e a bola. Olha a muçua. Tá bom. Baninha de pistola, balinha de pistola. Baninha de pistola. Cash, muito mole. Passando por este portão, tremas que enfrentaram o famoso Amador Serra. Porém, isto ficará para o episódio 2. Este é o fim da jornada de Leon. Descobre a do próximo capítulo de Resident Evil 4. E aí E aí E aí E aí